Ó, os carlinhos, uma alfa! Em inglês, na aviação. Esse é um assunto que, obviamente, vai requerer vários vídeos aqui do Canal Piloto para ser completamente explorado, mas nesse episódio específico, eu quero começar com o âmbito que acaba dando início a esse tema, que é basicamente ramificado em duas perguntas que a gente recebe bastante aqui no Canal Piloto. A primeira é, eu preciso mesmo de inglês para me formar como piloto? E a segunda é, o quão relevante é isso no mercado de trabalho da aviação? Bom, vamos começar pelo começo. Quanto à pergunta, se é necessário você saber inglês para se formar na aviação, a gente tem a resposta prática e a resposta técnica, você vai acabar se ramificando em várias coisas também. Mas respondendo tecnicamente, você só vai precisar demonstrar conhecimentos da língua inglesa no início do mercado de trabalho, quando você for tentar algum cargo em alguma linha aérea, por exemplo, ou em qualquer outra empresa de aviação que seja tão padronizada quanto. E por quê? Porque eles vão requerer, dentre as suas carteiras e habilitações, um certificado chamado Certificado de Inglês da ICAO, que é um exame administrado reconhecido pela ICAO, que é a International Civil Aviation Organization, que certifica o seu conhecimento técnico de inglês da aviação, que vai de uma escala de 1 até 6, sendo que 6 normalmente só os nativos e os experts nessa língua conseguem, mas no mercado de trabalho em si é requerido a partir do nível 4 de inglês. Então, a escala de 1 a 6 você precisa do nível 4. Mas como citado, isso é a resposta técnica. Isso não quer dizer que você não vai precisar do inglês durante a sua formação na aviação. Então vamos começar ali do comecinho da formação, que é o curso teórico. Como você vai perceber quando você ingressar no seu curso teórico, muitas das siglas, informações, abreviações, etc., que são utilizadas durante o ensino teórico são em inglês. Ou seja, se você tiver um conhecimento básico até de inglês durante aquela formação, você vai conseguir assimilar muito mais o seu conhecimento teórico que é necessário ali para a prova da NAC. E por outro lado, se você souber zero de inglês naquele momento, você vai precisar decorar não somente os significados e funções daquelas informações que você está aprendendo, mas também vai precisar decorar aquela sigla e também o que a sigla significa em português para você que não entende inglês poder decorar e compreender. Então, por exemplo, supomos que durante um exercício ali, em uma das matérias do curso teórico, você se depare com um problema que envolva a frase A aeronave está voando a 2.000 pés AGL. O que exatamente significa AGL? Como você vai aprender, AGL significa acima do nível do solo, só que como citado, essa e muitas outras siglas estão em inglês. Então, nesse caso, AGL significa above ground level. Ou seja, se você já souber inglês, você precisará decorar apenas essa sigla, essas três letrinhas e naturalmente você já saberá o significado daquele termo. Então, ATZ, TMA, TGL, Arrival, Departure, ACC, FL, enfim, muitas, muitas das siglas que você vai encontrar durante o seu ensino teórico estão, sim, em inglês. Então, para você assimilar toda essa informação de um modo mais natural, não somente assimilar, mas compreender e também decorar, é ser recomendado que você já, desse momento, tenha noções de inglês. E partindo para a segunda fase da formação, que é a formação prática, as aulas de voo em si, você vai perceber que, ao passar do tempo, cada vez mais instituições estão adotando checklists e manuais em inglês já para esse ensino básico da aviação. Então, atualmente, eu percebo que isso é mais adotado pelas escolas de aviação, que são instituições privadas, empresas mesmo. Já os aeroclubes, que são como se fossem ONGs, né, da aviação, a maioria ainda adota toda a padronização em português. Mas como também é uma tendência que as escolas de aviação venham a crescer ao longo do tempo, o ensino inglês aplicado nesse ensino básico da aviação também é uma tendência que você vai ter que saber como lidar. Então, citando o exemplo aqui do estado de São Paulo, ali de onde aí nós temos a IJ, a escola de aviação, que foi onde eu comecei o meu curso de piloto comercial. E uma coisa que eu me surpreendi quando eu cheguei lá, porque, citando brevemente a minha formação, eu tinha feito o meu PP no aeroclube de São Paulo, que utilizava toda a padronização em português. Fiz algumas horas em Embragação Paulista, que também utilizava tudo em português. E cheguei lá na IJ em Jundiaí, que utilizava os checklists totalmente em inglês. E para fixar ainda mais isso, diferente dos outros locais onde eu havia voado, quando a gente iria aplicar o checklist ali dentro da aeronave, já durante as aulas de voo, a gente não tinha apenas que ler e aplicar o que a gente via no checklist, que é o famoso read and do. No caso da IJ em si, a gente tinha que primeiro decorar todo o checklist de memória, todos os checklists básicos ali. A gente primeiro fazia ele citando em voz alta, para a gente mostrar para o instrutor que a gente havia decorado, e sim, tudo em inglês. E só depois que a gente havia falado em voz alta em inglês, aí sim, a gente checava ali no checklist. Então, nesse caso, se uma pessoa que não tem noções de inglês começasse o curso dela de piloto privado ainda, o primeiro curso, em uma escola com padronização, como a da IJ, por exemplo, ela teria, obviamente, dificuldades por não ter começado o aprendizado dessa língua essencial na aviação tempos atrás. Mas tal qual, no caso do curso teórico, você não saber inglês nesse momento do aprendizado da aviação não chega a ser um impeditivo, mas sim uma barreira. Porque é claro, que nem todo mundo que começa a formação de aviação tem noções de inglês, e obviamente eles têm que se adaptar ao longo desse tempo. Mas, por outro lado, quem já tem conhecimentos da língua inglesa consegue assimilar tudo de modo muito mais natural, não somente no curso teórico, mas também agora no curso prático. Agora, passando para a segunda fase dessa pergunta sobre o quão é relevante o conhecimento de inglês no mercado de trabalho da aviação, como citar anteriormente, muitas empresas de médio e grande porte já exigem esse certificado de inglês da ICAL, a partir do nível 4 em diante. E a gente via que até um tempo atrás, até atualmente, obter o certificado de inglês da ICAL chegava a ser um diferencial para outros cargos que não exigissem isso como mandatório. Só que a gente vê que atualmente isso não é mais um diferencial, isso vem sendo uma necessidade em um mercado de trabalho de aviação cada vez mais competitivo. Então, por exemplo, se você vai se candidatar a uma pequena empresa de táxi aéreo que não exija o certificado de inglês da ICAL, mas você o tenha perante outros candidatos que não tenham, obviamente você terá mais chances. Mas como citado, isso já deixou de ser um diferencial. Então, isso acaba revertendo esse cenário, que é o no qual, se você não tiver o certificado de inglês da ICAL, você vai ser prejudicado perante a grande maioria que já possui o conhecimento na língua inglesa e, consequentemente, também o ICAL. Então, se atualmente você sente que seu inglês é limitado ao quiçá nulo, comece a estudar essa língua, seja por conta própria ou através de um curso, mas o faça. Inglês é, sim, essencial. Então, graças e ao filhazinho. E hoje encerramos por aqui, senhores. Antes de livrar o vídeo, não esqueça de fazer o nosso cheque de abandono. E se você deseja saber mais sobre o assunto, não esqueça de ler o nosso artigo complementar sobre o assunto através do link que está na descrição desse vídeo. E como sempre, pilote um livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho